Fala meus amigos, deu tudo certinho com vocês? Olha só gente, esse vídeo aqui é uma resposta para o L Brenner, o inscrito do canal, tá certo? Então, olha só meu amigo, antes, segue a vinheta primeiro. Você deve estar se perguntando, por que o Lázaro vai responder um inscrito do canal Antes de eu responder, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, você vai estar me ajudando muito E não é de cobrar do nada, tá ligado? A única coisa que eu cobro, na verdade, é fazer isso Você não está pagando para nada, tá ligado? Então, olha só, vou continuar botando minha capa aqui, mas eu vou continuar falando com vocês, tá certo? Aqui na cidade de Gramado e Canela tem iFood, sim, os restaurantes estão aderindo ao iFood A Uber Eats ainda não sei, tá? Ainda não tenho informação sobre isso Porém, quem entrega, quem faz as teles, os motoboys aqui Eles não utilizam, até onde eu fiquei sabendo, onde eu estou vendo até no momento Eles não utilizam o aplicativo do iFood como entregador, ou tipo Uber Eats, tá ligado? Então, o que acontece, mano? Aqui tem muito motoboy, tá certo? O que acontece, mano? Estou trabalhando de motoboy Ontem eu fiz 14 corridas, deu R$80, R$86 Fiz bastante corrida curta de 5 pila e uma só de 10 pila, mas tá bom Então, o que acontece, hoje a floricultura já me chamou pra eu fazer uma tele Eu tô numa floricultura e num restaurante do centro Esse restaurante utiliza o iFood Então, o que acontece, eles ganham pedido lá e eu faço a tele Eles me pagam pra eu fazer a tele normal, né? Então, continua assistindo aí, tá certo? Gente, olha só, eu quero muito, mas muito mesmo Que o canal cresça Eu quero comprar equipamento top Eu quero comprar uma GoPro, tá ligado? Vou botar no capacete, vou mostrar a cidade pra vocês Então, não esquece, mano, deixa o like Compartilha com o amigo, se inscreve, tá ligado? Comenta aí embaixo, que o comentário é muito importante pra mim também Tá certo? Se é muito importante pra mim e pra melhoria do canal, tá ligado? É doido Peraí que eu vou... Peraí que eu tenho que pegar o baú agora que eu lembrei Bom, aqui não tá chovendo ainda Eu vou usar o guarda-chuva aqui, ó Pra... Deixar filmando pra vocês verem ali como é que é que funciona Porque como eu não tenho o trilho do baú É... Meu baú ainda não é normal, sabe? Aqueles anormais Vou mostrar pra vocês daí Tchau! 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 de carro, qual é grande, 135 litros é grande pra caramba, carrega coisa grande, eu tenho que cuidar um pouco com o peso né, dependendo do peso não dá pra carregar daí na moto gente, assim que eu tiver a GoPro vai melhorar porque desde o início do canal do ano passado, aqueles vídeos ruins pra caramba, se eu tivesse a GoPro eu já ia fazer vídeo andando de moto e tal, que era a minha ideia inicial é fazer os vídeos andando de moto porque eu vivo em cima da moto, tá ligado? e daí assim eu consigo mostrar os bairros pra vocês é, consigo trocar uma ideia mais da hora também é, não me preocupo com molhar a câmera do telefone, né, porque a GoPro normalmente já é a prova d'água eu compro aquela capinha, tá ligado? e não tem sufoco, tá certo? espero que vocês tenham gostado, gente esse vídeo foi uma resposta para um inscrito do canal e eu vou responder todos os comentários, tá pessoal? não se preocupe, eu vou responder vou curtir, vou botar uma mesinha ali, tá ligado? e eu fico muito feliz pelos comentários tá certo? vai sair os vídeos novos sim é, ainda essa semana tive esse probleminha quem não me acompanha no Instagram lá é Lázaro Vivendo em Gramado o link tá na descrição, tá certo? lá eu contei lá pra vocês no caso o pessoal que me acompanha no Instagram é, a minha esposa tirou sem querer desconectou o meu YouTube do notebook e eu esqueci a 100 então eu levei 3 dias pra eu poder conseguir, porque daí foi numa sexta aí sábado e domingo só consegui segunda é não deu bem 3 dias deu 2 só mas eu consegui graças a Deus senão você não ia estar assistindo esse vídeo então tá, gente espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha pro amigo se inscreve no canal, tá? ativa o sininho de notificações então valeu olha aí gente encerração baixando agora aqui aqui tá tô tranquilo até mas tem uns locais lá na frente lá tá mais fechado a encerração olha aí gente ali que é o perigo aí tem uma rota por ali olha tem um carro para lá que eu tô atravessando isso é o perigo da encerração tá